Pensa numa dificuldade, gente. Pensa numa dificuldade pra pegar uma mãe e pegar um filho. E a correria que é essa vida de empresária. Olha lá a situação. Vai pra lá, vem pra cá. Ninguém sabe de mais nada. E leva a sacola. E pega a sacola. Já gritei com o Maicon, já. Deu aquele surtinho básico. Quem nunca deu um surtinho básico com o marido, né? Pare e pensa. O marido vale a pena? Hello! 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 A gente tá numa estrada de chão, tá? Tô dirigindo, mas... Coloca o cinto. Você tá na frente. Mas é que a gente tá numa chácara e a cara... Ai, meu Deus. Tchau, beijo. Ah, meu filho, é tão pequenininho. Você já tem que fazer um cocô desse pedido assim. Meu filho, não faz isso com a dinara não. Muzara, pode levar? Vamos que a gente tá atrasado, meu filho. Tem horário. A gente tem horário pra vida, sabia? Para de reprimir esse pé. Que gato, Brasil! Que gato! Hello, galerinha. Aqui do YouTube. Hoje, olha com quem eu estou aqui. Cadê? Aqui. Filho. Olha com quem eu estou. Pra quê? Pra eu cortar o cabelo, gente. Lá no Instagram... Vamos ver se a gente tá atrasada. Lá no Instagram, esse menino é famoso. E as minhas seguidoras amam ver ele. Então, como não trazer ele aqui no YouTube pra vocês verem ele também? Queria registrar esse momento, porque eu quero fazer um corte diferente nele, Jesus! Tem um lugar especial pra cortar cabelo de criança, que a gente vê muito nas redes sociais. Eu falei, mozara, vamos ter que ir lá, né? Pra ver como que vai ser. Oi! Dá oi, Patinda! Quem acompanhou aqui, eu vou pedir pro Cris deixar a foto de quando o Olavo nasceu. Olha o tamanho do cabelo, olha que lindo! Não, 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 não é maravilha. Combinou! Vou tirar até em cima, né? Vou desligar, mas... Olha o tamanho que tá o cabelo. Na verdade, a mozara já cortou, né, mozara, uma vez? Não, olha aqui, ó. E ele tava mais comprido que isso, só que daí vai caindo de baixo. Olha o tiradorzinho. Acabou de lavar o cabelo aí. Quando a Rony era bebezinha, eu levei ela pra furar a orelha dela escondida. Então eu fui na farmácia escondida, furei a orelha dela e apareci com ela com brinco. O Olavo, a primeira coisa que eu vou aprontar com ele é o quê? Eu quero fazer um corte diferente nele. Tentar um corte diferentão no Olavo. E é pra isso que eu trouxe ele hoje aqui, tá bom? Vamos ver se a gente vai conseguir. É que a gente já teve duas crianças por oral. E um menino adiantou, sabe? Ah, encantado. Por causa da pandemia, né? Pra não ter salão de estéril e tal. A gente quer comer. Não é mamar. Olha que legal isso aqui, gente. Como que funciona? É assim, ó. Todo o primeiro corte de cabelo da vida da criança, do primeiro corte de cabelo da vida dela, a gente dá um certificado de presente, hein? Não tem custo nenhum. Que demais. E vai uma mechinha do cabelo e uma foto da criança daí, tá bom? Um presente. Obrigada. Arrasou. Mamãe, gente, tá emocionada. Tá chorando, amor. Chora não, mamãe. Não, esses dias nasceu e a gente tava em dúvida se cortava aquele cabelão, né, mozara? Não, olha o outro lado que lindo que já tá vivendo aqui. Esses dias tava gravando o parto dele aqui no canal. E olha aí, gente, tá um adultinho. Por que, amor, tá chorando? Porque o tempo passa muito rápido, né, gente? É, gente. Parabéns. E aqui, ó. Gente, quem sabe, sabe também, né? Parabéns. Ai, que lindo, mozara, que já ficou. Ai, esmuteu do céu. Parabéns pra você. Tá lá. Tá bom, depois pra ele, Lu? Olha, gente, tem até um bonequinho aqui. Um pedaço já foi. Pronto, campeão. Quanto, quatro, cada trinta dias, no máximo, pra ele criar uma cultura na cabeça dele. E aqui é legal. Então, aqui demora muito, eles descem muito rápido. E pode ser que na próxima chore, entende? Porque a criança que chora é a que mais chora, né? Nossa, a gente tem umas crianças aqui. Ah, ah. Nanananananana. Veio a chuva e a derrubou. Vamos tentar fazer o tal do raio ali na cabeça dele. Vamos tentar fazer o tal do raio ali na cabeça dele. Deixa sim. Vamos tentar fazer o tal do raio aqui. Não muito, né? É. Pouca coisa. Nossa, nossa, nossa linda, meu Deus do céu da Dina. Vamos lá. Essa aqui era uma pomada modeladora para criança. Ela é sem corante, sem oleosidade, entendeu? De vitamina B5, óleo de semente de uva e selo de abelha. É bem legal. É uma franquia o solo bombino? O solo bombino, assim, é a nossa marca. Ela é partidizada, a nossa marca. A gente acredita que vai virar a franquia, né? Ah, é? E daí você que desenvolveu, como foi? Essa pomada, ela foi feita para a gente daí, né? A gente desenvolveu isso daqui com a nossa marca. Se entrar aqui, que era a nossa página. Certinho. E tem um cheiro muito bom, ó. Sinto o cheiro. Muito bom. Ah, que cheiro de frutinha. Ela é sem corante e sem oleosidade mesmo, tá? Para eles mesmo. E você envia para o Brasil inteiro? Sim. Só chamar a gente no Instagram, a gente envia para o Brasil inteiro com essa pomada, hein? Aí, ó, fica a dica. Eu vou deixar aqui embaixo, no link, vou deixar aqui embaixo o Instagram do solo bambino, tá? Tá bom? Vamos deixar. Vamos deixar. Não vamos? Ele já sabe que está gravando, amor. E ele amou, né? Agora é a hora do papai, gente. Olha como ficou maravilhoso. Tá comendo bananinha. Ó, a mãe dele dá banana para ele. E olha o que ela vai comer, gente. Vou mostrar para você. Eu já estou estragando. A mãe dele está tentando, pelo menos, cuidar da namoração dele. Por quanto ela conseguir, né? Quanto quiser. Porque depois que ele estiver grandinho, a tinta dele não garante nada. Não garante nada, gente. Ficou muito... Cala. Espera, espera. O pai dele agora, vou mostrar para a avó dele, para o pai dele, o corte. Apesar que eu acho que já viram, né? Na internet, que nós chamamos assim, óbvio. Meu Deus. Está muito grande, amor. Meu, que frio aqui dentro. Vocês estão pradagiadas. Meu Deus do céu, gente. O que fizeram com esse piar? Meu Deus, que pedaço. Ai, que lindo e ficou mais curto. E o que que está escrito ali? É o rádio. É o rádio? Meu Deus do céu. Ficou muito show. Vamos lá, Lili. Pena o... Uhum. Ficou muito fácil. É isso aí. É isso aí. Tchau.